E de Jovem Pan, Jornal da Manhã, Serra Gaúcha. 7h27, 7h27, temperatura na casa dos 13 graus. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha, aqui na Jovem Pan, em 92,5 FM, no seu rádio e em vídeo, nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Jovem Pan, Serra Gaúcha e Portal Leove. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho conosco. Mandando um abraço para o Dudu Oliveiro, que nos acompanha em Caxias do Sul, para a Dalva Moreira da Silva, no bairro Lourdes, também em Caxias do Sul. E de Caxias do Sul também nos acompanha a Geucira Bugante, nesta manhã de quarta-feira. Muito obrigado a todos que nos acompanham na transmissão em vídeo e também pela rádio 92,5 FM. Lembrando que pela rádio você pode participar pelo nosso WhatsApp 9715 0925. Convidado especial desta quarta-feira, 9 de junho de 2021, é o Ricardo Zanella, diretor da Mundial Foods. Pois vamos falar de um reforço de marca e uma mobilização do mercado, especialmente da marca Leve Sabor, em toda a nossa região. Zanella, muito obrigado pela gentileza, um ótimo dia para você. Muito bom dia, Maicon, tudo bem? Um prazer poder estar falando com vocês aí. O prazer é nosso, Zanella. Então a Mundial Foods, detentora da marca Leve Sabor, fez um reforço de marketing e de marca em cima da Leve Sabor, com produtos sempre de qualidade, agora novos produtos também, e optando por um mercado B2C. Explica para a gente como vai funcionar essas novas movimentações da Mundial Foods com a marca Leve Sabor. Perfeito, Maicon. Na verdade, a Mundial Foods já é uma empresa de 23 anos de atividade no mercado, onde nós estávamos com uma atuação muito forte no mercado institucional, onde nós atendíamos grande parte dos nossos clientes, fornecendo produtos para eles venderem os produtos já nos seus balcões de venda. E agora a gente está numa transformação, nós estamos pegando esses produtos de confeitaria, produtos de padaria, como pão de queijo, folhados, tortas, e nós estamos transformando esses produtos agora em produtos para serem vendidos no B2C, direto ao consumidor. Nas gôndolas das redes de supermercados, lojas de conveniências de postos de gasolina, e outros segmentos que possuem esse comércio também. Claro, quando que a Mundial Foods percebeu que esse nicho de mercado, quando a gente fala para o público nos entender melhor do B2C, é a venda direta ao consumidor. O consumidor vai no mercado, ele encontra na gôndola, ele encontra nos freezers, lá os produtos já congelados da Leve Sabor, pode comprar diretamente sem ter que ir até uma padaria e fazer a, abre aspas, recompra, né, porque antes se vendia diretamente a uma padaria, para a padaria revender ao consumidor. Quando que a Mundial Foods enxergou que esse nicho de mercado era necessário nesse momento? É, na verdade a Mundial Foods percebeu esse movimento com essa transformação que aconteceu devido à pandemia que nos acompanha aí, né. Então o que que acontece? Como padarias, cafeterias, esses segmentos de mercado, eles também sofreram um baque muito forte, onde tiveram que fechar suas portas e tiveram seus acessos restritos, consequentemente afetou a nossa venda também, né. E aí a gente começou a enxergar que, pô, precisamos nos reposicionar, precisamos enxergar um outro nicho de mercado. E aí a gente resolveu justamente com isso, com esse posicionamento, a gente começar a atingir o público consumidor de uma forma direta também, levando para eles produtos onde eles conseguem ter um produto a qualquer hora do dia e com uma qualidade como se tivesse sido comprado diretamente na padaria. Até mais, né, por exemplo, vamos lá, tu vai num supermercado, tu compra um congelado, tu chega em casa e tu faz ele, né, ou faz o aquecimento, vem todas as instruções. Nós aqui no grupo recebemos alguns produtos muito bons, por sinal, parabéns, viu, Zanello. No mesmo dia já... Obrigado. Fica excelente. É, que ótimo. Porque tu reserva toda a qualidade do alimento e vai direto para a tua casa, né. Isso, como nossos produtos, eles são com um processo de ultracongelamento, onde a gente prepara eles e ultracongela eles a uma temperatura negativa de 40 graus negativos, então o que que acontece? Isso mantém todas as características do produto, que na hora que o consumidor, que ele faz a compra lá no ponto de venda, lá no supermercado, ele leva para casa e ele prepara o seu forno, onde pode, onde leva em torno de 10 a 15 minutos, ele tem um produto como se tivesse sido feito na hora, onde preserva todas as características do produto, né, a crocância, o sabor, ele fica quase que imperceptível que era um produto congelado. Então ele mantém todas as características naturais do produto. Como vem sendo a aceitação do mercado e a entrada da leve sabor nas gôndolas, se já há uma distribuição e como está sendo feita nesse momento? É, na verdade esse movimento está sendo programado agora para o segundo semestre, então eu acredito que em mais 30 dias nós já vamos estar com todos os produtos já disponíveis nas gôndolas, devido a algumas nuances também do mercado, devido ao atraso da entrega das embalagens, devido ao processo que está acontecendo no mercado, né, então eu acredito que em mais 30 dias nós já vamos ter todos os nossos produtos expostos já para o consumidor poder adquirir eles nas redes de supermercados, lojas de conveniência, em todos os pontos de varejo que tiverem um freezer, a gente vai, a ideia é estar presente. Aproveitando, Zanella, a tua participação, não é nem muito desse assunto que nós estávamos programados para falar, mas tenho certeza que tu tens competência para falar sobre. Nós conversamos com vários proprietários de vinícolas aqui no Jornal da Manhã, com associações, sofreram com falta de garrafas, sofreram com falta de caixas de papelão, de embalagens plásticas, o setor vitivinícola, o setor empresarial também sofreu com falta de papelão, outras embalagens plásticas por conta da pandemia, de uma alta demanda que houve, também de uma falta da chegada de matérias-prima. A Mundial Foods também passa, como você disse, ou passou já por esse momento, da falta de matéria-prima para poder entregar o seu produto? Na verdade, ela passou e continua passando. Na verdade, nós tivemos problemas maiores, dificuldades maiores, em dois, três meses atrás, devido a... quando a gente trabalha muito com commodities, né, que é a base de trigo e soja, a maioria dos nossos matérias-primas, então, trigo e soja teve um problema muito alto de fornecimento, variação de preços, subiram demais, e agora o trigo e a soja conseguiu se estabilizar. Então, o mercado, ele conseguiu achar um ponto de equilíbrio entre valor e fornecimento, né. Agora, produtos como embalagens derivadas de plástico e de celulose, ainda continua com uma dificuldade muito grande, com prazos de entrega muito extensos. Hoje, normalmente, uma entrega está levando de 60 a 70 dias para ser entregue. É a situação complicada que a gente vive. Ricardo Zanella... Bastante. Ricardo Zanella, diretor da Mundial Foods, nosso convidado especial desta quarta-feira aqui na Jovem Pan, dentro do Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha. Parabéns pelo teu trabalho. Em teu nome, parabenizar toda a direção e funcionários da Mundial Foods, que levam não apenas a marca Leve Sabor adiante, mas parabéns pelo trabalho, pela iniciativa de estar mais próxima de ser um consumidor direto, porque muitas vezes as pessoas comem aquele salgado delicioso na padaria e nem fazem ideia que ele é um salgado da marca Leve Sabor, mas a grande maioria de todos os lugares podem ter certeza que é. E se você ver nas gôndolas de supermercado, nos freezers de conveniências, de mercados, enfim, aproveite e leve para casa quando estiver disponível, porque você não vai se arrepender. E vocês da Mundial Foods também podem contar sempre conosco aqui na Jovem Pan. Perfeito. Muito obrigado, Maicon. Prazer foi ter falado um pouquinho da história da Mundial para vocês. E certamente vamos estar fazendo um trabalho aí muito forte nos próximos meses, onde os consumidores vão poder encontrar nossos produtos à disposição e isso é um prazer novamente poder contar um pouquinho mais como foi essa experiência aí ao longo desse tempo aí. Com certeza. Um forte abraço. Um ótimo dia pra você. Obrigado, Maicon. Um abraço também pra todos. Valeu. Um forte abraço. Ricardo Zanella, diretor da Mundial Foods, conversando conosco aqui na Jovem Pan. Música 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 Música